Eu cresci muito, eu tenho que ficar comendo. Ô, Flavinha, nova um paninho pra ele passar na mesa, por favor. Pega aquela toalha ali, ó. Não, mas eu tenho que passar porque tem que ser... Eu acho que televisão aumenta, gente, sabia? Nossa senhora. Eu, pelo menos, todo mundo acha que eu sou bem maior. Você já foi maior? É, mas eu te acho maior na TV mesmo. Mais, bem mais. Aham. Eu não achei, porque na época do... Eu achei. Eu achei. Eu vou antes de dizer, eu vou... Na época do... Ô, Nicole, olha pra mim também. Não, 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 para, para, para. Ô, Nicole, na época do... Olha o paniquito aí. Olha o paniquito aí, cara. Olha o espouro. Cinco, quatro, três, dois, dez. É proibido falar, gente. É, eu vou mudar de assim. Aí o espouro tá assim, ó. E no outro lado? Quem tá chorando? Ah, a última confissão tá? A última confissão tá? A última confissão. Você não precisa afogar o ganso. Ah! 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 Psss! Ok. Ela não tava mais na série. Não tá mais na série. Não tava mais na série da folga do ganso do... Ah! Claro que ela pegou assim! A gente escorregando um negócio assim. Aham! Meu Deus, me livre. Achei que eu ia voar pra fora. Eu me lembro dela escorregando. Eu não sei. Vocês são doidos. Eu acho que é葉っぱ de nem folga mesmo. É, essa da Lise? É. depois que trabalha lá eu acho uma gata aquela baixinha mas na época de você não é bonita mas agora tem uma muito bonitinho é muito bonitinho é mas não tem uma uma morena também que é o irmão da dany lá de porto leia é um cabelinho e meio que tá com uma banda de fagode é a cara dela é só que tem cabelinho ele é bonzinho a bolina tem um coração é bem bonzinho da coisa é marrentona é óbvio tem muito estilo de marrentona mas ela é boa de coração ela foi mamãe é o estilo dela botar uma nada a gente fala para quem fala a gente não pode como é que você tem que encher essa garrafa ali no... a gente enche aqui ó gente deixa ali do lado... não não fica bem ela é forte tem que botar água enche ali ó tem que botar água ali tem que botar água é é boa água a gente tá botando água ali eu vou encher d'água agora vocês não tinham isso ai não? filtro? sim ai coloca aqui em cima tá botando ali então vai ter isso ai Nicole já foi lavado e relavado é que ela não vai fazer pipoca não eu vou usar para fazer o... olha aí e aí e aí não e aí O dele. Tá lá na academia. Deixa eu ver. O Vitor acordando é a melhor coisa. Trabalhou muito. Vou pegar o arroz. Acho que é isso, vai precisar dessa aqui. É, é um saco grande pra botar. Parabéns na esquina. Pote, faz um favor pra mim. Vou pegar o meu energético lá do conservador que eu botei. Meu energético. Sem açúcar ou com açúcar? Ih, eu nem sabia qual era sem. Mentira, é por quê? Mentira, é por quê? Mentira, é por quê? Mentira, é por quê? Olha o papo do Thiago, hein? Ô Thiago, agora eu entendi o que que mandaram antes do VCR do ontem. Ah, é? O Dan também trabalha pra caramba. Dá um lava-louça pra caramba. Achei engraçado essa cara na hora que eu falei dos casais. Ai, meu Deus, você é bonita. Olha as coisas a ser visto. Nossa, foi muito baixo. Foi uma polêmica. Aqui dentro... Mas tem vidriga não, né? Não. Não, briga não, meu Chico. Porque você não sabia como sair antes. Porque assim, eu gostava muito dele. Como amigo? É, como amigo. Aí eu não sabia como falar, entendeu? Eu ficava apertado, tipo assim, me doía o coração de chegar e falar. Só que aí teve uma hora que eu tive que falar. Porque aí eu já tava me envolvendo com ela. Você falou logo na cara? Não. Nossa, sim. Não, primeiro a gente teve uma... Sim, brincadeira, né? Ai, obrigada, Mala. Ai. Eu ia sentir o que eu tô aqui. Eu senti o que eu vou vir. Eu não falei de calma. É, tá. Eu não falei de calma, hein? E aí, né? E aí, né? Eu pensei que ela sente uma coisa com attention. Isso. Esquim! Porque eu não vou... Porque nós. Eu senti tudo. O que ela sentiu? Eu senti tudo. Eu senti tudo. Ela sentiu. O que ela sentiu? Eu senti tudo. Eu senti tudo. O Flávio, fala que daqui a pouco eu vou lá falar com essa, se não terminar a ciúme. Você ouve? Matou ciúme já? Hein? Nossa, briga. A Is gosta de trabalhar pra caramba, né? Eu gosto porque eu tava chateada, por isso que eu parei, sabe? E eu também ia parar. E sabe por que o Kevin quis parar? Porque eu queria usar um argumento na votação, por isso que eu parei, entendeu? Mas... Ah, eu sei, Nicole. Vocês não podem parar nada, vocês. Matou? Bola pra frente. Cigarra? Mas sabe que nem eu sabia que eu gostava tanto de mexer na cozinha, como o meu irmão tá fazendo? Você me girei, mas eu não sei... Só que você se apaixonou pelo Thiago e você quis pegar ele pela comida? O Thiago, me resurgente. O pior tu não sabe. O pior tu não sabe. Olha que escroto! Não, vou te contar uma coisa mais escrota agora. Esse jogo já virou muito. O jogo já virou muito. Vou te contar uma coisa mais escrota pra ela, tá? Vou te contar uma coisa mais escrota. Sem grota de piada. Não, aqui nós estamos lá toda na galera. Olha só, ela é a coisa mais escrota ainda. E eu, a gente entrar aqui, tava ficando um amigo dele. E eu, o que eu descobri? Ah, eu, foi? Olha que merda, quem veio o filme. Você? Ele conhece o cara. Mas o jogo já virou muito. Ah, mas aí... É muito entre amigos aqui. A cara da Nicole. Amiga, mas se tu falar... Você tem que viver aqui dentro, que tem o nosso público. Qualquer coisa... Não, óbvio. A gente está de boa. Claro, qualquer coisa, é o seguinte. Peço te falar, eu tava aqui, ó. Vivendo intensamente. Que negócio é namorável? Como eu gostei de descobrir um monte, tá? Ó! É? Ah, então tá bom! Vem, Thiago! Aê! Não canso não. Ah, quando me procurar tu vai ver. É só pra afogar um pouco o gancho. Eu vou virar as costas pra ti. Aí vai virar de costas? Vai virar de costas e vai ficar com a bunda grande. O jogo já virou muito. Era uma coisa. Mas vocês forem um casal muito bonitinho. Mais pelo meu lado, né? Ah, Nicole. Eu já escuto isso. A gente é mais um casal amigo do que... A gente precisou muito. A gente é o que fica mais acordado aqui. Eu e ele e o Victor. Eu não peço nada. Isso deve viver mais do que a gente. Deve saber como. Sabe por que isso? Ela tava vendo lá de fora. Aí ela entrou agora. Você não quer uma tolga pro nosso não, né? Eu quero. Claro que eu quero. Não. Só que eu quero, Nicole. Que tu responda. Quando eu te seguir no TT, eu quero que tu responda. Quando eu te mandar um TT. Ai, que tudo. Me responde que eu vou dizer. Vou printar e botar no UFB. Ai, desculpa. E se eu não responder, eu vou soltar um monte de pôr do que eu sei. De quem? De todo mundo. Eu. Eu sou santa. Pode ajoelhar aqui, ó. Depois de três meses aqui sem fazer nada, Thiago. Mas lá fora. Lá fora saiu em outro ritmo, sabia? Depois que fica três meses sem... Noventa dias sem fazer. Vocês vão ver. Até voltar, acelerar de novo é difícil. Ai, tá amarrado. Eu quero sair logo em cima do carnaval. Logo. Salvador. Você prefere Salvador ou Rio? Salvador. Rio já estou de saco cheio de passar carnaval. E tu vai sair em alguma escola, Nicole? Eu não. Mas eu sou beija-flor. É só porque ganha todas. Não, porque eu gosto. Não vai sair porque tu não gosta? Você conhece? Eu não gosto do beija-flor. Eu não gosto do beija-flor. Gosta não? Eu sou beija-flor. Eu sou imperatriz. Imperatriz? Você também é imperatriz? A imperatriz é do Rio? É. É Rio. Quem que foi a rainha da imperatriz? A Luma? Luma. A Luma já foi um bom tempo. Ah, mas tu não vai sair porque tu não... Tu não curte muito? Agora que eu me liguei. A minha ex trabalha. Mas é beijo. É? Eu adoro a Luma. Que bom dia. Que? Que aí? Você falou? Não vai sair porque tu não curte? Ah, eu já desfilei. Mas sabe o que que é? Porque eu tava... Como eu saí daqui e fui encontrado com um programa da tarde lá... Ah, compromete daí. É, porque daí tem gravação e eu não posso ficar indo na quadra. Tem que ir, entendeu? Porque senão a gente desrespeita a comunidade. A gente é uma pessoa muito próxima. Ih, meu pai do céu. E Thiago é Thiago, ó. Pela verdade. Tem, a gente tem uma pessoa muito próxima. A gente tá com L. É, tem? Não. Mulher. Ah, eu sei. É mulher? Ah, sei. O que que é? Eu não posso falar é nada. Não pode falar nada. Estou falando. Mas deve estar doidinha lá fora. Mas da... Dela também? Da Isis? Não. A mesma pessoa? É. Eu acho que foi essa, velho. Quem é o seu amor? Cacau. Hã? Cacau. 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 Olha. Ah, o que era ex-marido de uma mulher? Cacau. Eu já ouvi falar, é famoso, não sei quem que é. Deixa eu lembrar de quem. Fui a mesma da Joana. Is, a Joana? Dela Machado. Ah, a Joana eu amo. Ah, a pessoa dela é fedida, né? Nossa, eu amo ela. Joana eu vi quando fui na Record. Quanto foi ela? Eu não conheço ela. Isai, vem cá. Vamos ver o vídeo aqui. Quando eu tava gravando ela invadiu o espírito. Ela tá trabalhando com a Joana? Ah, ela é fofa. Não, ela tá trabalhando com... Com a Joana? Com a Joana? Com a Joana? Com o mignon, né? Sim. Nossa, o mignon vai comer a nossa bunda quando sair daqui. Vai zoar a gente tipo, nossa senhora. Vai pegar os piores momentos, eu tirando meleca. Adoro a Joana. Joana. Ah, Vivi não participou daqui, participou? Da fazenda ou não? Quem? A Vivi não participou da fazenda. Que Vivi? Vivi. Não, Vivi Loura, eu tô falando. Fala Vivi. Ah, eu... Não, eu tô falando da Vivi não. Que Vivi, menino. Que Vivi? Tô falando da Vivi da... Tô falando da... Caraca, mano. Vivi que trabalha com a Juju. Juju, cara. Sim, nem que o Vivi. É, o que eu falar? Eu sou maluco. Eu sempre confundo o nome. É a Juju. A Juju não veio pra cá, não, né? Não. Essa eu acho bonita. Ou seja, as outras... Pegou uma sementinha lá pra mim? Não pode. Uma, seis. Seis? Seis ou sete. O Tiago gosta de Loura. O Tiago gosta de mulher. Viu? Eu sou o único que tratava todos aqui bem. O Vitor também. Ele o quê? Eles gostam de mulher. São umas comédia. O Vitor gosta de você pra caramba, né? Oi? Vitor. Gosta de você pra caramba. Eu gosto muito dele. Eu acho ele um cara muito gente boa. Mas sabe que na vida lá fora é assim também. Eu acabo sempre ficando mais amiga dos meninos. No final, assim, parece piada isso. Mas aí eu gosto de ficar zoando e fazendo piada e brincando e tal. Tipo, os guris são mais. Eu tô achando... Nossa, o almoço tá atrasado. O serviço tá atrasado. Ai, olha, não falar. Eu sou o tipo de pessoa que eu queria me ver. Falar, falar. Xingar o que eu sou. Mas eu falar. Sabe? Por isso que eu falo tudo que eu sinto. Porque eu ficar desse jeito me mata. Pois é. Então, às vezes, você tem que pensar também. Um mato. Porque assim... Todo mundo... Não tá de lá e falar um monte de coisa pra ele.